Salve salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Eu sou o Brum Bairro e estou aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, vídeo de hoje a gente vai fazer uma das coisas que vocês mais pediram. Na verdade, é a coisa que vocês mais pediram, mano. Todo vídeo que eu postava da Ford Ranger, vocês ficavam falando Mano, coloca aquilo, coloca aquilo. E no dia de hoje então, galera, a gente vai finalmente fazer essa modificação. E vocês já estão ligados o que é? O que vocês acham? Vou dar uma dica, é uma parceria minha com a Pneu Store. Mano, falou pneu, vocês já devem estar imaginando. Hoje a gente vai instalar os pneus grandão, que é esse pneu monstruoso BF na Ford Ranger. A Ford Ranger está cada dia mais bonita, mano. Instalamos já farol, grade, mano, estribo, rack. Instalamos um protetor de caçamba aqui de alumínio, coisa mais fina desse mundo. E no dia de hoje a gente então vai completar o visual dela, colocando aqueles pneus gigantes. Sabe aqueles pneus biscoitão mesmo, BF? Vai ficar demais. Rapaziada, já pedi pra vocês deixarem o like, né? Afinal de contas, mano, vocês pediram pra instalar esse pneu e eu tô atendendo o pedido de vocês. Então, mano, já deixa aquele like. E se vocês quiserem ver mais a evolução dessa Ford Ranger, a gente tá fazendo modificações. Mas é só o começo, mano. A gente vai fazer muita coisa. Já se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. Mano, tem muita coisa pra gente fazer na Ford Ranger. Sério, vocês não têm ideia do que a gente vai inventar pra ela ficar linda. Ela já tá bonita, mano, mas a gente vai deixá-la mais linda ainda. A gente vai mudar os pneus. Vocês veem que eu tô aqui, né, no Speedway. A gente não tá na borracharia. Aí vocês devem estar pensando. Como que você vai trocar os pneus, Bruno? Pois é, rapaziada. A Pneu Store vai mandar os pneus aqui pra mim, mano. Não precisa nem sair de casa. É uma comodidade que a Pneu Store tem. Que é um serviço que se chama Pneu Móvel, mano. Eles vão na casa de vocês instalar. Vocês não precisam nem sair de casa. Muito top, né, rapaziada? Enquanto eu espero ele chegar, porque eu vim um pouquinho mais cedo, eu vou mostrar pra vocês uma nova parceria que a gente fechou, mano. Se liga, que top. Tá aqui na caçamba. Pra aproveitar, né, pra fazer aquele charmezinho aí com a capota nova, mano. Olha que loucura. Galera, a surpresa tá aqui. Novo parceiro da equipe, WD-40. Só produto top, rapaziada. Mandou diversas coisas pra gente tá testando aí. Mano, é muita coisa. Mano, não para de... É muita coisa que eles mandaram pra nós, rapaziada. Meu Deus do céu. Mano, vou tirar tudo aqui e já vou organizar. Eles mandaram a linha completa de produtos, mano. Muita coisa pra gente tá testando e utilizando também no nosso dia a dia, mano. Tem, por exemplo, aqui, ó. Gel anticoosivo, rapaziada. Previne ferrugem. Desengraxante, mano. Isso aqui é bom pra caramba, que a gente vive se sujando. Tem até aqui, ó. Eles mandaram em letrão. E o famoso WD-40, né, rapaziada. Isso aqui, ó. Desengripante. Mano, esse troço aqui serve pra tudo, mano. Tudo que vocês imaginam na vida, WD-40 resolve, rapaziada. Então, eles mandaram em várias embalagenzinhas aqui também, pra gente ter bastante pra poder usar. WD-40 é uma nova parceira, nova patrocinadora aqui do canal e também da equipe. Mano, WD-40 é uma empresa multinacional, tá ligado? A gente tá ficando com moral, fala a verdade, galera. Muito obrigado aí a WD-40 por estar confiando aí no trabalho, mano. Vai ser uma parceria top demais e a gente vai fazer uns videozinhos muito loucos, mano. Você sabe que esse produto, o WD-40, mano, é um negócio, tipo assim, multiuso. O bagulho serve pra tudo, galera. Então, a gente vai inventar umas coisas loucas que esse produto que vocês vão ficar de cara, mano. Muito vídeo legal aí com produtos WD-40. Vamos vir por aí. Eu até tava pensando, por exemplo, em passar no Chevette. Só que qual que é o meu medo, mano? Isso aqui remove ferrugem, tá ligado? Se eu passar esse troço no Chevette, mano, o Chevette vai desintegrar. A ferrugem, ela já faz parte da estrutura do Chevette. Se a gente tirar a ferrugem, mano, é muito provável que o Chevette se desmanche todo. Então, tô com medo de usar esse troço no Chevette. Agora, esse aqui eu vou passar nas minhas ferramentas, porque elas já estão meio enferrujadinhas. Isso aqui previne que elas enferrugem, mano. Muito top. Vou abrir minha caixinha de ferramenta aqui. Vocês vão ver que tá bem enferrujado já, mano. Olha só, galera. Tem bastante ferrugem. Entrou água, já era. Enferruja tudo. Olha isso aqui, o estado dessa ferramenta. Mano, é puro ferrugem. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos fazer uma limpezinha aqui com os produtinhos WD-40. Vamos fazer um negocinho ficar top. Primeiro eu vou passar esse desengraxante aqui pra tirar toda essa caganeira aqui. Depois eu vou passar... Deixa eu ver aqui. Vou passar esse aqui, o WD-40. E aí, por final, o gel anticorrosivo pra não enferrujar mais. Usar esse topinho aqui pra não sujar a caminhonete, né? Vamos dar a primeira lavadinha, a primeira limpada aí pra ver se vai sair essa sujeira, essa ferruja aqui. Já pra dar uma limpeza. O negócio já ficar brilhando, mano. Já deu uma renovada aqui no cachimbo. Já tirou a ferrugem. Mas ainda tem um dos vestígios mais grosseiros. Então a gente vai usar o WD-40 aí pra tirar tudo. Mano, o cheiro do WD-40 é uma coisa sem igual, tá ligado? É tipo assim, quem gosta de carro, quem gosta dessas coisas... É tipo perfume, sabe? O negócio é muito cheiroso. Só não ia gostar de sentir na minha mulher, assim. Aí é o perfumizinho Vitória Secrets, Dotecabana. WD-40 só pro carro mesmo. Tá quase top já. Falta só um pouquinho e a gente vai usar esse produtinho aqui que é o gel anticorrosivo. Esse aqui eu nunca tinha usado, vou ser sincero pra vocês. Parece diarreia aqui. Mas deve ser bom. Nem sei como é que passa esse negócio aqui. Mano, o negócio é top, rapaziada. Esse não cheira bem, não. Esse não cheira, não é tão bom. Mas o importante é ser útil, né? Não importa o cheiro. Tá zerada a peça, tá ligado? O cachimbo aqui ficou zero bala. E pelo que falaram, isso vai ter uma camada de proteção. Vai garantir que não vai enferrujar de novo. Top, né? Olha como que tava e olha como ficou. Zero bala já, mano. Esse aqui até aproveitar aqui já vou fazer. Na verdade eu vou fazer a caixa toda, porque ela tá muito enferrujada. Entrou água, rapaziada. Então, mano, cagou minha caixa de ferramenta toda. Tá faltando um monte de ferramenta. Eu preciso uma caixa nova, mas quando a gente não tem a nova, a gente vai dar uma geralzinha nessa. Então é isso. Quando o pessoal da Pneu Móvel não chega, eu vou já dar uma limpadinha aqui nas minhas ferramentas, que daqui a pouco eles já estão aí. Ó, rapaziada. Se liga quem tá chegando aí. Pneu Móvel trazendo os nossos pneuzinhos novos, mano. Aí sim, beleza, Eros? Os caras têm tudo, mano. E prova disso é que a gente vai montar um pneu de caminhonete hoje. Pneu gigante. Tipo, os caras são fera. E aí, Eros? Beleza, mano? Como é que tá? Tudo bom? Tudo certo? Esses aqui são os pneuzinhos tão novo? Esse mesmo aí. Mano, acho que tá errado, hein? Isso aqui. Tá bruta. Tem certeza que isso aqui parece pneu de trator, mano? O bagulho é muito grande, rapaziada. Não, isso aqui não vai caber na Ford Ranger, mano. É muito grande. 315,70,17. Mano do céu. Vamos botar do lado dos pneus original? Que sério, velho. Eu não tô acreditando que esse negócio vai entrar. É muito grande. Olha a diferença de um pneu pro outro. Sério, é muita diferença, galera. Olha como que vai ficar na caminh... Meu Deus, vai ficar monstro esse negócio. Mano do céu. Que coisa linda, galera. Que coisa... Mano, vai ficar demais, rapaziada. Agradecer já a Pneu Store aí que disponibilizou esse pneu top pra gente, mano. Pneu Store tem a maior variedade de pneu do Brasil, mano. Seja pneu pra moto, pneu pra caminhão, pneu pra caminhonete, pra carro, mano. Pra tudo que vocês imaginam, eles têm, mano. Então, na hora de trocar o pneu, rapaziada, vocês têm que conferir no site da Pneu Store. Porque, além de ter variedade, os caras têm o melhor preço, mano. E eles estão sempre com promoção. Eles sempre postam promoção lá no Instagram deles, rapaziada. Então, pra vocês ficarem ligados também, ó. Já segue eles aqui no Instagram pra não perder nenhuma oferta, mano. Porque economizar é bom, né? Eu que sou pão duro, eu gosto de economizar pra caramba. Mano, mas eu tô de cara ainda. Essa caminhonete, ela vai ficar muito linda, mano. Sério mesmo, vai ficar demais. Só tem um pequeno problema, rapaziada. Pra quem acompanhou meus últimos vídeos, sabe que eu já tinha colocado esse pneu só pra testar. E vocês viram que sem espaçador, mano, não tem como esse pneu ser instalado. Tipo, ela não entra, o carro não vira, nem sai do lugar. Então, a gente vai ter que instalar esse pneuzinho com o espaçador. Ainda bem que eu sou bem relacionado, rapaziada. Olha o que já tem aqui pra gente instalar junto certinho, mano. Olha o tamanho desse espaçador, galera. Sério, é muito grande. E sem esse espaçador, rapaziada, não tinha como instalar. Então, ainda bem que o pessoal da Speed Parts Brasil mandou pra gente. A Speed Parts que tem diversos acessórios pra caminhonete e outros carros, mano. O para-choque que a gente instalou, o farol, tudo foi da Speed Parts Brasil, mano. Então, se vocês quiserem comprar coisas pra caminhonete, entra lá no site deles. Como, por exemplo, espaçador. Qualidade top demais. Alumínio. Negócio fino, rapaziada. Lindo demais. É produzido no Brasil, mano. Mas é uma qualidade impecável. É coisa de gringo, tá ligado? É muito top, mano. Tipo, só pegando na mão mesmo pra ver que negócio cabuloso. O Eero já tirou a primeira roda aqui da caminhonete. Então, o que a gente vai ter que fazer, pessoal? A gente vai ter que instalar esse espaçador aqui, ó. Olha que coisa linda. Esse espaçador é específico pra Ford Ranger. Isso porque, vocês estão vendo, ó. O cubo centralizador, que esse negócio faz ele deixar bem centralizado. É o tamanho exato. Lá no site, vocês vão encontrar esse modelo específico pra cada caminhonete, né? Tipo, a Hilux é um modelo. A Ford Ranger é um modelo. A Frontier é outro modelo. Então, cada caminhonete tem o seu espaçador específico, mano. É uma coisa chata, assim. Que podia ser tudo universal, né? Podia ser tudo igual. Mas não. Cada montadora tem a seu modelo. Então, aqui vocês já estão imaginando o que vai acontecer, né, mano? O pneu, ele já vai ficar maior, né? Já vai ficar um pneuzão grandão. Só que ele também vai vir mais pra fora. Isso vai ser muito importante. Porque como a gente instalou esses espaçadores aqui, ó. Vai preencher muito mais a caminhonete. Vai ficar, mano, vai ficar top demais. Vai ficar linda essa caminhonete. Mas eu tenho certeza que vai ter gente falando pra levantar ela, tá ligado? Mano, a gente faz um negócio e expede outro. Mas beleza. Eu também tô pensando em levantar ela, deixar ela mais alta. Só que eu tenho um problema da minha garagem. Eu preciso saber, né? Preciso verificar se ela vai passar. Então, primeiro eu vou instalar assim, né? Tudo bonitinho. Se passar, se der um espaço bom. Aí eu acho que eu vou instalar o lift, né? Que levanta a caminhonete. Ela tá bonitona, mas tá precisando dar uma lavada aqui. Porque ela tá meio suja, né? Porque a caminhonete, assim, é pra sujar mesmo. Aqui dentro, mano, precisa dar uma geral aqui. Que o negócio tá feio, que tá tudo sujo. Bem, nesse meio tempo, né? Enquanto a gente tá instalando, eu pensei uma coisa, galera. Vocês também devem ter pensado. Essa cor aí de roda não tá combinando, né? Essa cor original que veio na Ford Ranger, ela é meio grafite, assim. Mas, mano, eu vou pintar ela toda de preta. O que vocês acham? Eu divido um pouco de opinião com roda preta, porque ela esconde. Tipo, ela não... Sabe, se é uma roda bonita, se é uma roda grande, ela acaba escondendo todo o desenho e acaba apagando. Mas, mano, isso aqui é uma caminhonete. Ela já é toda preta. O desenho da roda já não é muito bonito. É o desenho original. Então, apagar a roda não vai mudar em nada. Eu acho que eu vou pintar tudo de preta as roda. O que vocês acham? Será que vai ficar legal? Mano, eu acho que ela vai ficar mais bandida, tá ligado? Porque essas rodinhas original aí, eu não tô com nada. Começou a precavido aqui, ó. Já trouxe até a tinta pra gente fazer a pintura. Então, enquanto o Eros vai desmontando nas roda, eu já vou meter tinta aqui pra deixar elas pretinhas. Mano, vamos pintar agora as roda. Essa aqui eu já pintei, mano. Vou ir no spray mesmo aqui, ó. Negócio que eu vou falar pra vocês. Não ficou muito bom assim. Não, ficou preto. Na imagem vocês nem vão reparar, tá ligado? Mas se eu observar bem os detalhezinhos, tá minutoado. Sabe qual que é o maior problema, rapaziada? É que eu comprei uma latinha pra pintar as quatro rodas. Eu falo que eu sou panduro? Eu sou panduro mesmo, mano. Vai dar pra dar uma camada só na parte da frente. Agora eu pintei aqui também. Tá cheio de falha, mano. Eu vou ter que ir só de levezinho, porque senão uma latinha não vai dar, rapaziada. É ser panduro é complicado. O bom mesmo é que o Eros é preparado, rapaziada. Porque enquanto a gente tá esperando secar a tinta, ele já botou uns cavalete aqui e já vai tirar os pneus na frente, mano. Senão ia demorar muito, né, rapaziada? Mas a gente tem que esperar essas rodas secar pra daí começar a desmontar a outra. A gente ia ficar aqui o dia inteiro, mano. Mas a gente já tá agilizando aí, porque vai ficar bonito demais. Sabe o que eu tô pensando em fazer, pessoal? Eu vou botar as duas rodas pretas de um lado só, porque se acabar a tinta, pelo menos um lado tá com as rodinhas pretas. Aí depois eu pinto as outras, tá ligado? Mano, é a solução que a gente tem pra nossa pandurice, né? Tá louco, mano. Eu acho que eu vou sair pra comprar... Ah, puta, eu tô sem carro. Ah, mano, como é que eu vou sair pra comprar tinta aí se eu tô sem carro? Tá, tá, vai ser muito burro. Ai, tô vendo que a caminheta vai ficar com três rodas pretas e uma cinza, mano. Tô vendo. Mano, vamos acompanhar como é que vai pra montar esse pneu, porque eu não tô acreditando que esse pneuzão aí cabe nessa máquina. O bagulho é muito grande. Mano, ó a trabalheira aqui pra instalar esse negócio. Será que vale? Rapaziada. Vou ser sincero pra vocês. Eu sou pano duro? Eu sou. Mas também sou meio burro. Porque assim, ó, eu comprei uma latinha preta, mas eu também comprei uma latinha de verniz. Então, tipo, eu gastei grana e mesmo assim eu não vou conseguir pintar as quatro rodas. Então, o que que eu vou fazer, rapaziada? Pintei duas rodas, ficou bonito. Serviço caprichado, mano. Nem dá pra dizer que fui eu que pintei. Tirando que tá umas partes meio brilhosas, outras meio fosso. Mas aí ainda vou dar mais uma demão de verniz. A roda preta eu acho que vai ficar bem macabulosa, mano. Não preciso nem perguntar pra vocês. Já sei que essa aqui vai ficar bem mais da hora. Rapaziada, finalizamos aqui. O bagulho ficou intenso. Obrigado, Eros. Ó, deu trabalho, mano. Tá tão cagada aí. Pneuzão pesado demais, difícil de montar. Mas esse aí, deu certo. Esse é o lado que eu não pintei as rodas. Já pra vocês terem uma ideia, né? Eu não pintei de propósito, como eu falei pra vocês. E do outro lado as rodinhas estão pretas. Desse lado a roda tá preta, só que desse lado vocês também estão vendo que tá na sombra. Então eu vou girar ela, vou botar pro outro lado pra vocês verem no sol que linda que ela vai ficar. E do outro lado as rodinhas estão pretas. E aí, Boto, curtiu, mano? Curtiu. Tudo bom, beleza? Curti porque tu pintou a área de preto. É, gosto de preto. Só alguma coisa que eu devia falar pra ti assim, ó. É que o perfil acho que tinha que ser um pouquinho mais baixo. Perfil, mano, mas a galera que pediu o pesozão assim, mano. Tu vai perder isso aqui, ó. Ai, já tá pegando aqui. Protetor de barro aí já vai. Nossa, mano. Mas é que a galera pediu tanto, velho. Eles pediram tanto. E outra coisa que eu vou fazer, eu vou tirar esse troço aqui. Porque eu não aguento mais a galera falar que é feio. E outra coisa era o pneu, mano. A galera pedia, pedia, pedia. E eu resolvi colocar, mas realmente... É, na verdade quem manda é os inscritos. Então se eles estão pedindo, faz. Pois é, mano, mas... Deixa a retira. Eu tô analisando aqui. Eu acho que quando virar curva, vai pegar, mano. Mas a tua garagem pra subir na tua casa é só curva. Então! Lá no prédio é complicado, mano. Moro em prédio. Velho, vamos fazer uma coisa. Vamos testar pra ver se vai pegar um pouco no parabarro. Pô, Boto, vou deixar tu dirigir minha caminhonete pela primeira vez. Sério? Vai dar uma manobrada aí pra ver se a gente vai pegar. Ela é automática? Automática, sabe dirigir automático? Mano, é acelerador e freio. Tá, eu dou um jeito. Mas vai devagar, é só pra ver. O meu voo era piloto. Tem que ter a ver. Vem um pouquinho pra frente agora. O pé para, né? Hã? Vem para. Vem de parar. Vem pra frente um pouquinho. Pra frente. Não tem embreagem, tá? É só acelerar. Aí tem o freio de mão. O freio de mão também. O freio de mão é normal. Igual o carro todo mundo tá normal, mano. Ali, ó. A alavanca ali, pô. O quê? Não, ali é alavanca, mano. A alavanca. Não, tá. Aí, já tá. É pra frente, Boto. Meu Deus, mano. Faz o quê? É D. D de adiante. Calma. Meu Deus do céu. Eu não falei que eu sabia. Mano, vai devagar. Vai devagar. Vai manobrando aí. Vem virando. Ai. Aí, vai pegar. Ai, já pegou no parabá. Ai, 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 ai. Pega no parabá aqui, mano. Ai, que desgraça. Agora vira. Pera aí. Agora vira pro outro lado. Vê se vai pegar aqui na frente. Vira tudo. Vai andando devagarinho. É, na frente não pega. Mano, o pior é que quando vira tudo não pega. É só quando vira pouquinho. Ó, se vira um pouquinho, pega. Aí vira mais. Aí não pega mais. Pode andar. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou andar um pouco. Vai, vai pra frente. Eu vou andar um pouco pra gastar. Ó, aí pega bem pouquinho, mano. Dá pra andar um pouco pra gastar, Patu? Não, não, não. Vai arrancar fora, mano. Vai arrancar fora. Tá, e agora vai fazer o quê? Eu vou tirar. Mano, analisando aqui, ó. Quando vira mais ou menos nesse ângulo, pega um pouquinho atrás. Então eu acho que eu vou ter que tirar esse parabarro. E aqui na frente também vou tirar esse pedaço aqui, ó, que ficou sobrando do para-choque antigo. E aí vai resolver o problema. O principal é que não pegou na lata, né, mano? Se tivesse pegado na lata, aí não ia ter jeito. Não tinha como cortar a lata. Então como só pegou um pouquinho no parabarro, a gente corta ali, né, faz uma gambiarrinha e tá tudo certo. Mas do visual gostou? Gostei, ficou legal. Negão e tal, pretona, né? Ei, eu tenho uma denúncia pra fazer, posso? Pode fazer. Não sei se é o lugar certo. Ó, o Deus disse que falou que eu tô sempre com a mesma camisa, cara. Tu podia me dar uma atua de drift, né? Se me servisse. Mas essa eu nunca te vi com essa. É, isso aqui por isso, comprei pra vir hoje só. Ah, o cara falou. Mas engraçado, você tá sempre de preto, virado no crespúsculo. Nunca ninguém fala. Agora eu vim duas, três e camisa... Tá, mas eu tenho umas 20 camisas tudo igual. Mas eu também tenho. Aí ninguém pode falar. Eu também tenho, tudo igual. Mas de marca? Se fosse na loja, comprasse tudo igual mesmo, modelinho? Patrocínio, né? Mas me vê uma de drifts. Tá, é que... Não tem meu tamanho. Eu não sei, exatamente. Ó, tu sabe que isso aí é birico-tico, né? Mas é que, cara, eu faço mais pra criança, entendeu? Eu faço tamanho menor, só vai até o G. G cabe, será? Cabe, mas demora. GG2, 3G2. Entendi. Eu vou lá, eu vou ver se eu tenho alguma. Pessoal, eu vou esperar, hein? Vou esperar, é porque os caras ficam falando, eu fico me sentindo. Verdade, verdade. Entendeu? Eu não tenho muita roupa, ó, Bruno. Não, mas beleza, eu vou providenciar pra ti. Então é isso, rapaziada. Se vocês gostaram da Ford Ranger, se vocês gostaram do vídeo, mano, não esquece de deixar aquele like. Se vocês não são inscritos no canal, se inscreve aí, ativa as notificações pra não perder nada. Então é isso, eu sou Brumbaro, vou ficando por aqui. Fui! Tchau! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma